Olá, meu! Vamos hoje a um vídeo especial sobre o Telegram. Depois dessa confusão do WhatsApp e de um monte de questionamentos, vai ou não vai para o Telegram, vai de bandada para o Telegram, vão 30 milhões, saem 10 do WhatsApp, eu resolvi fazer um vídeo explicativo sobre o que é o Telegram e as diferenças básicas e principais entre ele e o WhatsApp. Você está no canal do Mário Massini, o criador de conteúdo digital, e nessa briga de WhatsApp e Telegram, vamos decidir. Para colocarmos o Telegram no nosso celular, iremos no Play Store, em cima escrevemos Telegram, instalar, vamos clicar em abrir, depois ele vem dizendo que o Telegram é rápido, seguro e gratuito. Embaixo vamos iniciar conversa no número do telefone, cada um coloca o seu, setinha para continuar, permitir que o Telegram acesse seus registros telefônicos, setinha para continuar, vamos aguardar o código. Agora ele vem pedindo para acessar os nossos contatos, garantindo que nossas mensagens e contatos ficarão criptografados e na nuvem. Continuar, permitir que o app do Telegram acesse seu contato, permitir, permitir que o Telegram acesse suas fotos, arquivos do dispositivo, permitir, e o Telegram já está instalado. Já vem uma mensagem do Telegram em cima, eu já tenho meus contatos, aqui embaixo onde está esse lápis, clicaremos nele, e aqui nós fazemos nossas mensagens. Agora vamos ver internamente todas as configurações do Telegram. Vamos aqui em cima, nesses três pontinhos do Telegram, e vamos começar a nossa configuração. Primeiro vamos colocar a nossa foto, definir foto do perfil, permitir que o app Telegram tire fotos ou grave vídeos, vai permitir. Vou escolher essa foto, porque é a mesma foto do WhatsApp, do Face, do YouTube, do Instagram. Vamos clicar no Vzinho mais. O telefone já está aí, porque eu acabei de colocar. O nome de usuário, cada um coloque o seu, o meu ficou arroba mario massino oficial. Na bio escreveremos o que desejarmos, são 70 caracteres, no Instagram são 150. Como é uma bio só de 70 caracteres, nós não temos muito o que escrever aqui. Se for um Telegram pessoal, você pode botar qualquer informação pessoal. No meu caso, que é um Telegram comercial, eu coloquei mais informações para ir no meu site ou no meu canal no YouTube. Vamos continuar. Configurações, notificações e sonhos. É mais ou menos como preenche o WhatsApp, como preenche o Instagram. Notificações e sonhos. Vamos clicar. Chats privados, toque para alterar. Sempre que você deixar azulzinho, é que você quer que receba a notificação. Se alguém colocou alguma coisa no chat privado, você recebe grupos. Mesma coisa. Então você, clicando e deixando azulzinho, ele vai ativar os grupos, os canais e os chats. Chats, chamada, chamada padrão, ou você pode escolher desativar, curta, longa, somente silenciosa. Eu deixo lá padrão. Toque padrão. Você também tem as opções todas. E vai escolhendo os... Você pode ir escolhendo seus sons. Eu deixo padrão. Que é o toque do meu celular. Contador de ícone. Ativado. Todos isso você pode ativar ou desativar. Incluir chats silenciados. Contar mensagens não lidas. São aqueles numerozinhos que vão aparecer em cima dos nossos ícones. Incluir chats silenciados. Deixei desativado. Contar mensagens não lidas. Ele avisa que tem mensagens não lidas. Notificações no aplicativo. Sons no aplicativo. Vibração no aplicativo. Prébia no aplicativo. Som dos chats. Isso tudo eu deixei ativado. Para me avisar quando tem alguma coisa no Instagram. Prioridade eu deixei desativado. Eu não tenho nenhuma prioridade. O Telegram é dessa vantagem. Da sua lista de contatos. Do telefone. Se alguém entrar para o Telegram. Ele vai avisar que a pessoa entrou. Você dá as boas-vindas. Mensagens fixadas. Eu também deixo ativo. Outro. Manter serviço ativo. Reinicie o app quando ele estiver sendo fechado. Ative para notificações mais estáveis. Conexão em segundo plano. Mantenha uma conexão de baixo impacto. Para que o Telegram receba notificações mais estáveis. Repetir notificação de hora e hora. Essa parte é uma configuração particular. Eu estou passando para a gente ver todos os índices. Mas é uma configuração particular. Uns vão querer receber notificações de chat. Outro de grupos. Outros não vão querer. Vão querer silenciar tudo. Isso é uma coisa bem particular. Mas está dando uma passada. Só para conhecer o Telegram totalmente por dentro. Redefinir notificações. Desfaz todas as configurações de notificações para todos os seus chats. Então essa parte primeira interna. Nós estamos passando. Como eu falei. Cada um vai ver o seu. Privacidade e segurança. Usuários bloqueados. Ninguém. Mas se você clicar aqui. Você pode incluir um usuário. Se você não queira receber mais ligações dele. Nem ter contato. Segurança. Senha de bloqueio. Se você quiser. Você pode criar uma senha. Com quatro. Se eu não me engano. São quatro dígitos. Para só você. Poder abrir o seu Telegram. Verificação em duas etapas. Desativado. Mas se você ativar. Vai configurar. Você vai ter que configurar uma senha. Apagar minha conta. Se ela ficar inativa por tantos meses. Aqui você pode definir. Se acontecer alguma coisa para você. Você perdeu o celular. E você fica deixando ela inativa. Eu deixo a minha por seis meses. Se eu não ativar em seis meses. Ela é autodestrutiva. O Telegram tem isso. Ele tem autodestruição de conta. E autodestruição de mensagem enviada. Num chat exclusivo particular. Mas vamos ver a frente. Volte-se site. Lipar dados de pagamento e envio. Apagar contatos. Fazer isso. Removerá seus contatos. Do servidor do Telegram. Se a opção. Sincronizar contatos. Estiver ativada. Os contatos serão sincronizados novamente. Isso apagará todos os dados. Sobre as pessoas com quem você conversa frequentemente. E também os botes online. Que você provavelmente usaria. Eu não vou desativar. Vou deixar ativado. Chat secreto. O que é chat secreto? Como no WhatsApp não tem. Você vai fazer uma conversa com uma outra pessoa. Totalmente secreta. Essa pessoa não consegue printar tela. Do que você está mandando para ela. Essa pessoa. Quando você apaga a mensagem aqui. Ela vai saber que você apagou. E ela é solicitada. Pagar lá. Se ela não quiser apagar. Você daqui. Você tem como apagar a mensagem. E ela ser autodestrutiva lá. Ela vai apagar lá também. O chat secreto é bem secreto. E a prévia dos links. Você ativa ou não ativa. A prévia do link será gerada nos servidores do Telegram. Não armazenamos dados sobre o link. Que você envia. É a parte secreta mesmo. Uso do armazenamento. Fotos, vídeos e outros arquivos da nuvem. Que você não acessou durante esse período. Serão removidos desde o dispositivo. Para economizar espaço no disco. Todas as mídias permanecerão na nuvem do Telegram. E poderão ser baixadas novamente. Conforme necessário. O Telegram tem essa vantagem. Você não precisa ficar fazendo backup. Ele não carrega seu celular. Ele trabalha com a nuvem. Então tudo que você for armazenando. Ele vai para a nuvem. As fotos enviadas recebidas. Bites. Vídeos. Mensagens de voz e vídeo. Arquivos. Chamadas. Volto a repetir. Você pode enviar arquivos de até 2 GB. Eu deixo tudo sempre ativado. Porque eu tenho interesse. Como o meu celular é basicamente. Tanto o Instagram. Quanto o WhatsApp. Agora como o Telegram. É usado para o meu trabalho. Para as redes sociais. Eu deixo sempre tudo ativado. Mas quando você for pessoal. Você escolhe. Tira algumas coisas. Deseja apagar todos os seus rascunhos na nuvem. Não é a boa não. Deixa os rascunhos lá na nuvem. Para você sempre ter acesso a eles. Configuração do chat. Aqui em cima. Tamanho do texto da mensagem. Você vai arrastando. Você vai aumentando o texto. Você vê que embaixo está aumentando. Para você ter um exemplo. Alterar papel parede. O fundo que você quiser aqui. Você pode personalizar o seu Telegram. Aí eu vou colocar aqui embaixo. Desfoque. Movimento. Para frente ou para trás. Definir papel parede. Vou botar ele mais para frente. Vou definir papel parede. Embaixo. Tema de cores. Você tem o clássico. O dia. O escuro. Noite. E ártico. E aqui nessas bolinhas coloridas. Você vai escolher a cor. Daquele é amanhã em Tóquio ali. Das respostas. Logo abaixo. Arredondamento dos cantos. Configurações. Modo noturno automático. Navegador interno. Compartilhamento direto. Ativar animações da app. Enviar usando enter. Eu não ativo. Porque sem querer. Você envia uma coisa que você não quer. Salvar na galeria. Eu também não ativo. Senão vai ficar carregando. O meu celular. E não ter necessidade. Que eu tenho a nuvem. Para fazer todo o armazenamento. Através do Telegram. Você receber tudo. Você gosta de tudo organizado. Você pode criar pastas aqui. Para as suas mensagens. Pastas da família. Pastas do trabalho. Pastas da diversão. Então é só você vir e clicar aqui. Incluir chats. Chats ignorados. Nome da pasta. Dispositivos. Está no Telegram Android. Idioma. Português. Aqui na nossa lupinha. Em cima. Nós temos os chats. Nós temos as mídias. Os links. Os arquivos. Uma biblioteca de música. Você pode usar. A voz. Tudo aqui fica registrado. Ou seja. Está tudo na nuvem. Você pede. E automaticamente você tem. E para vir a mensagem. Como eu falei. Você clica no lápis. Novo grupo. Novo chat secreto. Novo canal. Aí você escolhe a pessoa. E fala com ela. E por falar em chat secreto. Me conta um segredo. Você já está inscrito no meu canal? Se não. Se inscreva agora. E ative o sino. Para receber notificações. Ah. Para que receber notificações, Mário? Porque assim. Sempre que eu lançar um vídeo. Atualizando sobre o WhatsApp. Sobre o Telegram. Ou sobre qualquer rede social. Você receberá imediatamente. A notificação. E assim ficará atualizado. Com as redes sociais. Vamos de novo clicar aqui no Telegram. Vamos falar um pouco dele. Das vantagens dele. Ele é um aplicativo totalmente gratuito. Muito seguro. E você pode usar em vários lugares. No celular. No computador. E até no pendrive. Você não precisa baixar. Você leva ele no seu pendrive. E coloca onde você quiser. E vendo. E além disso. Ele pega todas as plataformas. Ele pega o Linux. Ele pega o Windows. Ele pega o iOS. Ele pega o Android. E por aí vai. Ele pega todas as plataformas. O Telegram. E ele pode ser em vários lugares. Você pode estar com o seu celular. Ao mesmo tempo no seu computador. Ao mesmo tempo no seu pendrive. No seu tablet. Ele vai abrindo em vários lugares. Ele é sincronizado pela nuvem. Sendo assim. Se alguma coisa acontecer. Do celular cair. Não tem problema. Você pode continuar ele. Com o Telegram na web. No seu computador. No seu PC. Ele não depende do outro. Para estar funcionando. É uma sincronização pela nuvem. E é bom também. Que você às vezes quer conversar com uma pessoa. Mas você não quer passar o telefone para ela. Porque depois ela fica de repente ligando. Uma pessoa quer te vender as coisas. Você pode pelo nome de usuário. E você pode passar o seu nome de usuário. Para uma outra pessoa. E ela entrar em contato com você. Através do Telegram. Sem você. Ter que passar o seu número de telefone. E você pegar o dela. Diferentemente do WhatsApp. Do WhatsApp. Você só consegue. Ter contato no WhatsApp. Se você tiver. O número da pessoa. Ou a pessoa o seu número. No Telegram não. Basta o arroba. No caso do meu. Mário Marcini oficial. E você começa a entrar em contato comigo. Sem ter meu número de telefone. Aqui. Vamos clicar nos três tracinhos do Telegram. O primeiro que nós temos. É novo grupo. Você querendo formar um grupo. Você clica aqui. E paz. Olha lá. Debaixo de novo grupo. Está pequenininho. Você pode ter até 200 mil membros. É um grupão. Se você conseguir. Tiver isso tudo de contato. Você está bem na fita. Para caramba. Você primeiro faz um grupo. Depois você pode. Fazer um super grupo. Com até 200 mil pessoas. E depois. Os canais. Você tem a opção dos canais. Os canais são acima de 200 mil. Os canais são ilimitados. Então vocês tem todas as opções. De reunir dentro do Telegram. Esse grupo forte. Para você poder trabalhar. Aí você vai. Mas grupo. Imagina um grupo. 200 mil. A quantidade de mensagens. Vai congestionar meu celular. Não. É só você lembrar. Que tudo vai para a nuvem. Nada fica no celular. Não sobrecarrega a hipótese de um seu celular. O Telegram. Joga tudo para as nuvens. Você pode botar vários administradores. No grupo. Igual o WhatsApp. Ah. Eu estou sempre falando do WhatsApp. Não. É porque é uma comparação mesmo. Que eu estou fazendo. Esse vídeo surgiu. Porque na semana. Há 10 dias atrás. Mais ou menos. Eu fiz um vídeo. Sobre o WhatsApp. Impondo. As novas regras para a gente. A política de privacidade. Sem privacidade. Impondo que nossos dados seriam deles. Houve uma chuva. De reclamações em cima do WhatsApp. Ele recuou. E aí. Uns 3 dias atrás. Eu fiz um outro vídeo. Com o WhatsApp recuando. E mostrando. Tudo o que ia acontecer. E o que as pessoas achavam. E choveu comentários. No vídeo. A respeito do que. Eu estou indo para o Telegram. E eu já havia informado. Nesse vídeo. Eu não vou repetir o vídeo todo. Eu vou deixar aqui em cima. Um card do vídeo. E na descrição. A do anterior. Eu falei que 30% em uma semana. Aumentou o Telegram. Porque foi a busca pela história. E chegou a marca de 500 milhões de inscritos no Telegram. E todo mundo que comentou no meu vídeo. Falava. Estou indo para o Telegram ou para o Seagram. Inclusive eu vou fazer um vídeo também sobre o Seagram. Mas a maioria indo para o Telegram. Foi uma demandada geral. E aí eu resolvi. Coloquei lá no meu canal também. Se as pessoas queriam que eu fizesse. Vídeos sobre o Telegram. Sim. Aí umas pediram para eu fazer um vídeo. Desde a parte de se inscrever. E outras da parte mais interna. Eu estou fazendo um vídeo geral. Comecei com vocês se inscrevendo. E vamos passar em todas as qualidades que o Telegram tem. Não vou fazer a comparação hoje. Total com o WhatsApp. Porque senão realmente o vídeo vai ficar quase uma hora. Os contatos são os nossos contatos. Do nosso telefone. Lembrando. Se algum deles que não está no Telegram. Entrar no Telegram. Nós somos avisados. Porque deixamos ativo essa opção lá na frente. Chamadas. Não tem nenhuma. Mas se clicar no fone. Ele vai levar a gente para a nossa lista de contatos. E lembrando. O Telegram também faz chamada de vídeo. O Telegram também faz chamada de voz. E o Telegram faz chamada de voz em grupo também. Pessoas próximas. Adicione rapidamente pessoas próximas. Que estejam visualizando essa sessão. E descubra grupos locais. Por favor ative o acesso. Você vai ter que ativar o acesso. Mensagens salvas. Aqui ele nos diz. Sua nuvem de armazenamento. Salve a mensagem aqui ao encaminhar. Salve mídias e arquivos aqui ao enviar. Acesse de qualquer dispositivo. Como eu falei. Você pode estar no celular. Você pode estar no PC. Você pode estar com pendrive. Use e busca para encontrar as coisas. Que é a lupa. Ele está dizendo que vai ser tudo salvo na nuvem. Como eu havia informado. Configurações. Eu vou abrir. Mas nós já fizemos antes até dessa parte aqui. Que é o nome. Tudo. Configuramos a conta. Convidar amigos. Como eu falei. Você pode usar aqui em cima. O símbolo de compartilhar o Telegram. Ou selecionar contatos para convidá-los. E perguntas frequentes. São. O que é Telegram? Para que é o Telegram? Qual a diferença do Telegram para o WhatsApp? Há quanto tempo o Telegram existe? Vamos botar aqui. Já que a gente começou a escolher o WhatsApp. Qual a diferença do Telegram para o WhatsApp? Ao contrário do WhatsApp. O Telegram é um mensageiro baseado em nuvem. Com sincronização contínua. Eu não acabei de explicar. Como resultado você pode acessar suas mensagens. Vários positivos. Ou seja. Tudo que eu expliquei antes. Estão aqui nas perguntas. Há quanto tempo existe o Telegram? O Telegram para o iOS foi lançado dia 14 de agosto de 2013. E para o Android no dia 20 de outubro de 2013. Quais dispositivos compatíveis? Quase todos. Como eu falei. Basicamente todos. Quem são as pessoas por trás do Telegram? Aí você vai aqui nas perguntas frequentes. Vai vendo umas perguntas. Vai se familiarizando com o Telegram. Vai se situando. Muitas coisas são importantes aqui. Mas muitas também no nosso caso aqui. Não temos muito interesse em vê-lo. Essa semana o Telegram aproveitou e soltou uma nota. Óbvio relativa depois do que aconteceu com o WhatsApp. Informando que os dados de seus usuários. Jamais serão usados para fundos comerciais ou repassados a outros grupos. Foram 30 milhões de pessoas que entraram no Telegram essa semana. E que também todas as mensagens. Isso aí igual ao WhatsApp. São criptografadas. Ou seja, não tem como ser armazenadas. E tudo dela fica na nuvem à sua disposição. Telegram veio dessa vez eu acho que para brigar mesmo. O WhatsApp foi dar esse mole. De mandar essa notificação. Impondo a todos. Incomodou a gregos e troianos. E o Telegram se aproveitando disso. E o Signum também. Como eu já falei. Mas o Signum vai fazer um vídeo só sobre ele. Porque eu particularmente ainda não conheço todas as vantagens do Signum. O Telegram eu já tinha. Gostava. Como eu cito no vídeo passado. Que eu já achava ele bem melhor que o WhatsApp. E na verdade ele é melhor que o WhatsApp. Ele não tem o status. Mas aí o Telegram faz o status que nós temos no WhatsApp. Que nós colocamos na nossa mensagem. No status como nós colocamos no Instagram. É só um, dois dias. Se o cara quiser. O cara faz no Telegram. Coloca o status no Telegram. Porque com 30 milhões que eu volto a repetir em uma semana. Ele vai crescer muito. Telegram tem uma vantagem muito grande em relação às mensagens. Essa eu acho uma das melhores em relação ao WhatsApp. Você pode corrigir uma mensagem enviada. Por exemplo aqui. Aqui eu estou falando com a minha esposa. Mas eu botei oi amor. Tudo bem. Você clica na mensagem. E aqui vai aparecer as opções. Você clica em editar. Ela aparece aqui embaixo. Ela reabre sua mensagem. Você não precisa deletar e escrever de novo. Já estou chegando. E você acrescenta. E dá ok. Ela vai aparecer embaixo como editado. Aí a hora que você editou. A pessoa vai saber que você editou. Mas sem problema algum. Por quê? Pelo menos você não vai ter que apagar e escrever de novo. E além disso. Você pode destruir a mensagem a qualquer momento. Um dia, uma semana, duas semanas, três semanas. Basta você clicar na mensagem. E lá em cima. Lixeira. Tem certeza que deseja apagar essa mensagem? E aí embaixo vem a opção. Apagar para Cris também. Ou seja, apagar para que eu enviei. Eu apaguei para mim e para ela. Independente de ser hoje, amanhã, depois, uma semana, duas. E temos como programar a mensagem autodestrutiva. Mais ou menos como um chat secreto. Só que aqui, a pessoa, se quiser printar a tela, pode. No chat secreto, nem isso ela consegue. E você sempre comanda quando as suas mensagens podem ser destruídas. Ou sendo autodestruídas. Como é a conta também, se passar um certo tempo, você pode destruí-la. Uma coisa que eu acho muito interessante no Telegram é que, por exemplo, acabei de selecionar um áudio que eu recebi. Se eu enviar esse áudio para o João, o João vai receber o áudio, mas vai saber que o Mário que repassou. Mas não o Mário, que é o dono do áudio. Ele vem junto. Ele traz junto o nome de quem enviou o áudio para mim. No outro aplicativo, a gente manda, ninguém sabe, sabe que você repassou. Mas não sabe quem é o autor do áudio. Aqui no Telegram, não. E outra coisa, aqui em cima, tem um 2X, duas vezes. Se você clicar nesse duas vezes, o seu áudio, de um minuto vira 30 segundos. De dois minutos vira um minuto. Ele acelera, mas ele faz a metade do tempo para você ouvir o áudio. É mais uma vantagem do Telegram em cima do Zap. Também tem outra vantagem. Quando você convida alguém para entrar no seu grupo, digamos que eu esteja dia 20, convidei um amigo meu, Jorginho, por exemplo. Ele vai entrar no meu grupo. Mas eu quero que o Jorginho veja as mensagens desde 40 dias atrás. Eu vou lá, coloco no comando, ele vai ter acesso à mensagem desde 40 dias atrás. Ah, mas eu não quero que ele veja mensagens só nos últimos 5 dias. Eu vou lá, boto no comando, que ele só vai ver nos últimos 5 dias, ou ele só vai ver daqui em diante. Por ter esse armazenamento ilimitado, se você troca de celular, você não perde suas mensagens, porque elas estão nas nuvens. Está tudo reservado e guardado para a gente. Principalmente você colocando na aba mensagens salvas, que aí fica ainda separado numa pasta para você nas nuvens. E continuando falando de armazenamento de grupo, quando você fizer uma pergunta no grupo, aí o A respondeu, o B respondeu, aí daqui a pouco o C colocou uma pergunta também. Aí o D respondeu o C, o R respondeu o C, o F respondeu a você. Você vai ficar embolado. Para você organizar isso, você vai clicar na sua pergunta, do lado vai ter uma aba respostas. Você clica na resposta, só vai vir as respostas relativas à sua pergunta. Realmente o Telegram dá um show. Então eu dei uma passada nesse aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora estejam mais esclarecidos para escolher, já que muita gente falou que já ia demandar para o Telegram. Agora com essas vantagens todas, pode ir. E nós nos encontramos lá. ArrobaMarioMarsinaOficial é o meu Telegram. Decidiu? Telegram ou WhatsApp? O WhatsApp ou o Telegram? O Telegram tem muito mais opções do que o WhatsApp. Mas o WhatsApp tem muito mais gente que o Telegram. E nós que trabalhamos com rede social, nós precisamos de gente. Apesar de 30 milhões em uma semana, se continuar assim, o Telegram vai chegar num nível que vai ser uma excelente rede social. Tem muito mais recursos para a gente. E se você ficou comigo até agora nesse vídeo, aguardo você no próximo. Fique com Deus e vamos juntos! Fique com Deus e vamos juntos!